O jovem advogado deputado estadual eleito pelo Democracia Cristã, Ulisses Moraes, além de ser o mais novo deputado eleito neste ano de 2018, quer reduzir a verba indenizatória, a famosa verba indenizatória na Assembleia Legislativa de quase 70 mil reais. O deputado eleito defende uma maior prestação de contas e também prega mais transparência no poder público. E o deputado eleito é o nosso entrevistado de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, agradeço o espaço concedido, agradeço o carinho. E primeiramente eu gostaria de agradecer os meus eleitores, 18.721 mil eleitores que nós tivemos no estado de Mato Grosso em 132 municípios. Agradeço cada um de vocês que fizeram parte dessa mudança, que acreditaram e que efetivamente cansaram da velha política e mostraram efetivamente que é possível fazer uma campanha barata com pessoas que efetivamente acreditam na mudança. Deputado, e grande parte aí dessa votação, grande parte desses mais de 18 mil votos se devem às redes sociais. Exatamente. Nosso trabalho foi basicamente rede social. Uma campanha que nós fizemos pouquíssimas viagens, acredito que fiz três ou quatro viagens apenas. Fizemos pouquíssimas visitas. Ela foi toda basicamente via rede social. Nós não tínhamos recurso, né? Então eu não conseguia enviar material para os municípios todos. Na verdade, eu não conseguia enviar para quase nenhum. Nós visitamos alguns só. Por exemplo, Primavera do Leste nós visitamos. Barra do Garças. Consegui ir a Campo Novo do Paracis. Mas foram pouquíssimos municípios que nós fizemos. E tendo em vista o valor pequeno que nós tínhamos para a campanha. Eu recusei o fundo eleitoral, eu recusei o fundo partidário. Eu sou contra qualquer tipo de financiamento público de campanha. Então eu recusei também o tempo eleitoral gratuito, porque nós sabemos que não existe nenhum tempo eleitoral gratuito, né? Quem paga é o... Não tem almoço grátis, né? Exatamente. Quem paga é o contribuinte. Então nós fizemos esse tipo de campanha. Nós adotamos essa ideia já há alguns anos. E falamos, se nós se preocupamos com a economia de recursos públicos, nós vamos começar a se preocupar já com essa economia na campanha. Por favor, em economia. Na prestação de contas. Quanto é que o senhor declarou a justiça eleitoral de gastos na campanha? Hoje, se eu não me engano, deve estar em torno de... Não sei se vai dar 70 mil reais. Alguma coisa nesse entorno aí. É um valor pequeno. E o limite aí estabelecido pela justiça eleitoral? Um milhão de reais. Poderíamos gastar até um milhão de reais. Um milhão de reais. Então nós gastamos menos de 10% da maioria dos candidatos. E o que a gente ouve aí é que apesar desse limite aí, é o limite do caixa 1, né? Ah, é. É o limite do caixa 1. De um milhão de reais aí... Eu não posso acusar os outros. Eu estou dizendo, o que a gente ouve é que tem candidato aí que acaba gastando muito mais. Com certeza, exatamente. O custo de uma campanha, ele é muito alto se você for fazer pelo meio tradicional de campanha, né? Contratação de cabos eleitorais. Nós não tivemos nenhum cabo eleitoral contratado. Nos últimos dias que eu tinha algum materialzinho lá sobrando, nós contratamos umas meninas para fazer panfletagem. Mas eu não tive isso durante a campanha. Nos últimos dois dias de campanha, foi que a gente contratou aí algumas menininhas para ajudar na panfletagem. E nas redes sociais, como é que foi essa estratégia para conquistar os votos? O que é que era dito para os internautas? Bom, na verdade, esse trabalho a gente já vem fazendo há alguns anos. Nós temos aí mais de três anos fazendo esse trabalho de combate à corrupção na internet. E foi até da onde começou a passar e surgiu o interesse de ingressar talvez à política. Eu tinha uma certa ojeriza, não gostava, acredito que como quase todos os brasileiros hoje, tinha aquela indignação. Poxa, isso aqui não vai mudar nunca. Quando eu vi um político falar comigo, eu falava, pô, mais um cara que vai vir falar aquele monte de baboseira. Mais um mal, é. O horário eleitoral, você passava rápido assim, né? Passava o canal, mudava logo de imediato. Mas a gente começou a fazer esse trabalho do lado de fora, denunciando. Denunciando corruptos, denunciando atitudes imorais, atitudes ilegais. Porque se o cidadão de bem não participar, não consegue se mudar nada. Exatamente. E começou a dar resultado. Conseguimos suspender as verbas indenizatórias de Primavera do Leste. E olha aqui, Primavera do Leste, como foi. Os vereadores de Primavera do Leste estavam cobrando para ir na igreja. Estavam cobrando para ir em show gospel, no relatório de atividade de justificativa. Eles cobraram... Como que? Espera aí, espera aí. Só para a gente entender melhor. Cobrava para ir à igreja. Para ir em show gospel. Eu sou cristão. Sou cristão. Mas se eu quiser ir na igreja, se eu quiser ir em show gospel, eu tenho que ir com o meu dinheiro. Mas você pegava o relatório de atividade dele, que era o relatório de justificativa da verba indenizatória... Ah, lá ainda justifica. Tem lugar que justifica. Tem lugar que justifica. E no relatório de justificativa deles, eles colocavam lá, prestigiar show gospel. E na posse do prefeito, o vereador chegou a cobrar para ir na posse do prefeito. Mas ele cobrava o quê? O combustível? O que é? A presença dele? Ele tinha cachê? Era cachê ou não? Ela era exemplificativa, né? Ela não tinha os valores individualizados. Mas estava constando lá. Você vê que vergonha. Então nós conseguimos derrubar, por exemplo, a compra de carro de luxo para a vereadora em Lucas do Rio Verde. Eles estavam querendo aprovar uma compra de um veículo de 220 mil reais para fiscalizar a cidade. Isso em Lucas do Rio Verde. Isso em Lucas do Rio Verde. Conseguimos mobilizar a sociedade em Mirassol do Oeste para derrubar as verbas indenatórias que os vereadores lá queriam. Porque o município pequeno não precisa. Os caras, na maior parte das vezes, já têm as diárias, né? Então não há necessidade, às vezes, de mais verba. Poxa, o município é pequeno, o cara consegue fiscalizar ali com as diárias, consegue fiscalizar no dia a dia, talvez com um recurso menor e com um ressarcimento menor por parte da Câmara. Verba indenizatória em Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste. Primavera do Leste. Nós lutamos por várias coisas. Barra do Gás, nós temos trabalhos em vários municípios. Em vários municípios. E agora, como deputado estadual eleito, em relação à verba indenizatória da Assembleia Legislativa, o que é que pode se fazer? Vai diminuir a verba? Nós vamos propor a redução das verbas parlamentares. Entre elas, nós vamos propor a redução das verbas... Que é muito alta, não é? Hoje, se eu não me engano, são 65, um pouco mais, quase 70, igual você falou antes. Nós temos que rever isso. Será que há mesmo a necessidade de toda essa verba? Será que custa tudo isso? Ou será que isso está sendo utilizado de maneira indevida? Porque não há prestação de contas também ali de maneira clara. Há uma prestação de contas, vamos dizer assim, muito simples. Não há exigência de notas fiscais, não há exigência de cupons. Então, nós precisamos, a população precisa saber, eu, você, nós pagamos isso. Nós precisamos saber para onde está indo o dinheiro. Nós precisamos escancarar o que tem a Assembleia Legislativa, o que tem de benefício, o que um deputado recebe. Precisamos mostrar isso para a sociedade. Aquilo ali precisa deixar de ser o Olimpo e precisa voltar a ser a casa do povo. E esse é o nosso objetivo hoje, no início do nosso mandato. É a transparência. Com certeza. Vai se trabalhar bastante em cima da transparência. A transparência. Mas não é uma tarefa fácil. Não, nós vamos enfrentar, acredito que vai ter resistência. Mas aproveita esse espaço aqui já para desafiar os 14 novos. Nós temos 14 pessoas novas, que não tinham mandato antes. Então, já fica um desafio aos 14 novos. Vocês querem participar disso comigo? Convido vocês a participarem, a adotarem esse discurso. O Batogrossense precisa de dinheiro para a saúde, para a educação e segurança. Nós precisamos começar a cortar na nossa carne, cortar os benefícios, cortar os privilégios, para sobrar dinheiro, para podermos investir nas áreas essenciais. O governador eleito, Mauro Mendes, ele já manifestou tanto na campanha, como depois de eleito, que iria procurar os chefes dos poderes para tentar reduzir o do Odésimo. E os chefes dos poderes já vieram a público e disseram, olha, não tem conversa, não dá para reduzir. E aí, o que é que os deputados eleitos podem fazer? Bom, essa pergunta foi feita várias vezes. Eu não conheço ainda este projeto do governador. Desejo até, inclusive, sorte. Parabéns pela eleição. Foi muito bem votado. A população escolheu o governador Mauro Mendes. Eu desejo toda a sorte no mandato. Eu quero ouvir essa proposta. Eu ainda não pude analisar. O que ele disse é o seguinte, que ele iria procurar o chefe dos poderes, conversar, dialogar, para tentar reduzir o repasse dos poderes. Eu acredito que tem que ser uma redução responsável, uma redução organizada, mas ele tem que olhar também para o Executivo. O Executivo também tem muita coisa para cortar. Então, eu acredito que esses cortes devem ser feitos de maneira macro. Porque não adianta a gente sempre colocar a culpa no A, colocar a culpa no B. Vamos organizar tudo isso, ver efetivamente onde existe gordura para cortar e cortar. Porque tem que ter, hoje, se eu não me engano, o orçamento que sobra para investimentos no Estado de Mato Grosso é muito pequeno. Quase tudo está na folha, quase tudo é consumido pela máquina pública. Então, nós temos que rever isso sim. E essas redes sociais que ajudaram a eleger o deputado Ulisses Moraes, essas redes sociais vão prestar serviço à sociedade fiscalizando o poder público e denunciando aquilo que estiver errado? Com toda certeza. Esse compromisso é possível assumir? Não, com toda certeza. A todos aqueles que me seguiram, que acreditaram no nosso discurso, que estiveram comigo na rede social, compartilhando, curtindo, comentando, engajando, efetivamente, o mesmo trabalho que nós fazemos na rede social do lado de fora continua agora aqui dentro. Da mesma forma, as mesmas fiscalizações, as mesmas denúncias, as mesmas proposições continuam agora dentro do mandato, com uma responsabilidade agora maior. Mas, podem ter certeza que esse mesmo trabalho, ele continua. Deputado, obrigado pela presença, pelas informações e parabéns aí pela vitória. Muitíssimo obrigado e peço aí um carinho, que sempre que tiver espaço, gostaria de vir aqui conversar e estar mostrando à população nossos trabalhos, nossos projetos. Não vai ser fácil e conto com cada um dos motocrossenses que nos apoiou e continuem agora nos ajudando. Obrigado. Obrigado.